Música Oh, não, não sinto o porquê Não, sinto o porquê Sim, sim, não me perdoe Sou alguém É o que me desapareça Sou alguém Amigo 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 É o que me desculpe Amigo 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 Sou alguém, tento que desapareça Sou alguém, tento que eu sou actors não tem uma invasão Sou alguém, tento que o povo não obter Sou alguém, tento que o povo não obter não obter A Música Graças a Deus